Pessoal, para fechar as nossas dicas aqui de manutenção de serra de esquadria, nós já vimos como lubrificar o rolamento, nós já vimos como tirar a folga aqui da mesa e agora nós vamos ver como dupla aqui agora, tá? Como alinhar o esquadro e também como tirar aquele, às vezes fica faltando um pedacinho no final que a madeira não está cortando, você trocou a lâmina e está faltando alguma coisinha, dica dupla aqui então, olha só, você precisa tirar essa parte aqui de cima do batente, isso vale para qualquer sete esquadria, tá? Folgar os parafusos que tem aqui e olha só a mágica, ele tem uma folga, imagina isso dos dois lados, é uma folga considerável que é suficiente para você puxar para frente e tirar aquele farrapinho que fica faltando para cortar e com o auxílio de um esquadro, você coloca tudo bonitinho no esquadro, gostou da dica? Então é isso, e se você não assistiu os outros, tem os outros por aí também, é só rolar no perfil aí que você vai conseguir encontrar, um abraço, fui!